Aqui é o Carpool Lane, na escola da Nanda. Ninguém nessa hora da saída, nem na chegada, pode estar dentro da escola. Tem que pegar por aqui, tem que ficar nessa fila de carro, onde a gente mostra esse número aqui, que é o da Nanda. Ali na entrada da escola tem uma pessoa que pega o número e aparece numa tela lá na cafeteria, onde as crianças estão esperando. Aí eles vêm aqui pra fora e a gente vai pegando aqui e eles vão entregando aqui de carro. Ou se a criança tiver a pé, aí ela vai num outro lugar lá na bebida.